Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Gente, e hoje nós estamos em um super de um feriado aqui em Portugal. Hoje é dia da liberdade aqui em Portugal. E o que nós vamos fazer? Tirar o dia para passear aqui. Estamos aqui no mosteiro, que é esse mosteiro tão falado por mim, né? Aqui em Alcobaça. E está tendo um evento aqui. A cidade preparou um evento para as famílias. E eu vou compartilhar esse momento com vocês. Pessoal, está tendo uma brincadeira aqui para as crianças. Colocaram esses insufláveis aqui para as crianças aproveitarem. E aqui eles distribuíram camisetas e maçã daqui de Alcobaça, que é tão famosa. Eles disponibilizaram aqui mil camisas. Só que a gente chegou tarde e já acabou. E está tendo uma corrida aqui de 7 quilômetros, que as pessoas vão fazer um percurso de 7 quilômetros. E depois o ponto de parada vai ser aqui também. Por enquanto, o asafinho está ali aproveitando o insuflável. E a gente está aqui, na parte da sombra, né? Porque onde bate sol fica bem mais quente. Mas a cidade hoje está super movimentada. Pessoal, o sol está começando a esquentar aqui. Olha só a esplanada. Vou mostrar um pouquinho para vocês. Eu fui aqui no café rapidinho e acabei de sair de lá. Olha, muita gente chegando ali no mosteiro agora. Com certeza são turistas que vão conhecer. Agora deixa eu mostrar um pouquinho aqui a esplanada. Tem vários restaurantes já abertos. Funciona super normal assim. Olha só aqui. Sol aqui está muito bom. Olha só, gente. O asafio está aqui no quatriciclo. Que legal. Está aproveitando aqui. Dando as voltinhas dele. Que demais. Esse menino aproveitando esse feriado. O asafinho brincando. Olha só, gente. A vista dele. Aproveitando aqui. Que legal, gente. Tudo isso aqui é grátis. É para as crianças se divertirem. Hoje, nesse feriado maravilhoso aqui em Portugal. O solzão já está aqui esquentando. Aí eles disponibilizaram para as crianças aqui. Olha só que lindo. Mamãe babou, né, gente? O Cleomar vai sentar aqui na sombra. Porque, gente, está muito quente. A asafio ainda está ali se divertindo. Cada vez mais está chegando mais pessoas aqui. Mais famílias. O pessoal está despertando agora. Olha ali. Bastante gente ali nos insufláveis. E o percurso está acontecendo na cidade. Está acontecendo, gente. Daqui a pouco chega o pessoal da corrida aí. E vai ser bem legal. Pessoal, a asafio agora encontrou uns amiguinhos ali. Está descendo com tudo. Olha. Para ir lá brincar. Olha. Com os amigos dele que ele acabou de encontrar. A asafio. Está lá ele, olha. O Cleomar vai lá acompanhar ele. E eu estou aqui em cima, bem no topo. Bem no topo aqui do mosteiro. Olha só como está aqui. Que bacana. Que legal. Ó. Isso aqui que vocês estão vendo. São as ruínas do castelo de Alcobaça. Aqui em Alcobaça já houve. Já teve um castelo. Inclusive a história é super interessante. Mas por enquanto ali são as ruínas do castelo. Que fica de frente com o mosteiro. Pessoal, aqui em frente ao mosteiro tem um painel onde eles informam vários eventos que tem aqui na cidade. Que acontecem em cada período. E eu estou indo lá mostrar um pouquinho para vocês. É de agenda. Tipo a agenda da cidade, sabe? E aí quem passa por aqui. Como é que é um local muito turístico. Essa parte aqui onde nós estamos nesse momento. Eu penso que é estratégico. Esse painel que fica aqui. Fica aqui com a agenda. Da cidade mostrando várias coisas que tem aqui de atrações, né? Para as pessoas que chegam aqui e tem interesse em participar. Eu vou mostrar agora para vocês. Pessoal, essa daqui é a agenda que fica aqui nesse painel. E já começam as atrações no dia 20 de maio. Está aqui a data. Até 17 de junho. Frente ao mosteiro. Aqui no palco no Rossio. Eles vão montar aqui. Geralmente eles montam aqui um palco gigante. E aí eles informam aqui todas as atrações que terão na cidade. João Peças e Márcio Gomes. Aí tem a Nina Tok Tok. Comemoração do Dia Mundial da Criança. Que legal que agora é em junho. O Emanuel Moura. Aí tem aqui a Sociedade Filarmônica Turquelense. Ali é uma banda de música da Biblioteca Municipal de Alcobaça. E esse evento aqui, ele é simplesmente fantástico. Do dia 20 e 21 de maio. É um mercado do século 19. Ano passado eu participei. Foi a coisa mais encantadora que eu vi aqui nos últimos anos que eu estou morando aqui. E aqui tem outras atrações. Isso daqui eu achei super interessante. Alcobaça é território da natureza. E são percursos para pedestres. Que você pode fazer de caminhada. Fazer rotas, trilha com pessoas. E aqui, esse pedacinho aqui. Essa foto linda. Aqui está dizendo São Martinho do Porto. Serra e Mar. E aqui eles contam uma pequena história. Que eu achei super interessante. Entre a Serra dos Candeeiros e o Oceano Atlântico. Alcobaça detém uma longa costa. Reconhecida pela sua beleza. Natural e diversificada. No conselho pode encontrar 18 percursos para pedestres. Que enaltecem a natureza e história trilhada por todos os que por aqui passaram. São quase 130 quilômetros que permitem a incursão pelo patrimônio natural, cultural e arquitetônico. De acesso livre e gratuito. Sem necessidade de marcação prévia. Ou seja, você pode fazer todos esses percursos que tem aqui. Que são marcados. Vale de Ventos. Porcos. São Martinho do Porto. Trilho da Vestiaria. E aí ele vai citando aqui. Várias rotas. Alfeizeirão. Sela. Barrio. Caminhos da Maiorga. Então assim, gente. Tem muita coisa para fazer aqui na cidade. Basta a pessoa ter a curiosidade de ir lá e querer desbravar. Aqui é mais um mosteiro. É uma foto do mosteiro de Kos. Aí conta um pouquinho aqui da história da fundação dele. Ele é do século XIII. Século XIII. E aqui também tem exposição temporária. Arte Negra. Armazém das Artes. 24 de março a 4 de junho. E aí eles explicam aqui. Muito legal. Tem a parte da cutelaria. Tereza e os pintores. Objetos. Escolha. Assim, tem muita atração aqui na cidade. Basta a pessoa querer ter essa disposição para fazer, né? Participar e ir lá e desbravar. Então, pessoal. Alcobaça 2023 está prometendo, né? Muitas atrações aqui. Muita coisa para fazer. E isso porque ainda nem chegou o verão, gente. Quando chega o verão, tem muita atração. Não só aqui na cidade, mas na região toda, né? Porque aqui é uma região de turismo. Então, para todo lado tem vários eventos. Desafio está brincando aqui. Cleomar está ali, gente. Olha a quantidade de turistas aqui chegando para visitar o mosteiro. Olha só ali na frente. É muita. Toda hora chega a galera assim, ó. Vão tudo subir para o mosteiro. Pessoal, mais turistas aqui. Tudo isso que eu estou mostrando para vocês é em um único dia. Olha só. Agora eu tinha mostrado uma parte, né? Agora veio mais outra equipe para cá. Lá na frente, aquela senhora de rosa. Olha só, levantou a mão lá. Ela é a guia turista. E aí ela está com o aparelhinho na mão. Tipo um microfone. Os turistas estão com um fonezinho, né? Porque é tradução. Estão com um fone azul. E todos eles agora também vão entrar no mosteiro. Olha só. É muita gente em um único dia. Para vocês terem uma ideia. Como é que tem muita gente chegando aqui. Mais pessoas aqui. Olha. Isso aqui é pessoal que já visitou, já saiu. Está saindo pelo outro lado. Pessoal, olha a galera aí chegando da caminhada, da corrida. Foi distribuído camiseta. Olha que bacana, gente. É muita gente aqui em Ocobaça. Quando eu falo para vocês que essa cidade já é muito agitada. As pessoas pensam que a gente está inventando coisa. Mas olha só. Uma grande prova hoje. Para vocês verem aí. A quantidade de pessoas. Até o Azaf quer correr junto. Até o Azaf quer caminhar. Olha só. O Azaf quer fazer parte. O Cleomarquim fingindo que ele estava participando. Olha só esse. O Azaf também. Gente, olha o Azaf. Diz que olha. Meu Deus. Olha lá o pessoal. Essas camisas azuis. Azuis, Alcobaça, Terra da Paixão. Ela foi distribuída, tá? Para todo mundo que foi participar da caminhada. Quem chegou aqui às 10 da manhã ou antes. A caminhada começou às 10 horas da manhã. E ganhou essa camiseta. Muito legal. Um super de um passeio aí nesse feriadão. 25 de abril. Olha só, gente. Para ficar aqui marcado para a história de Alcobaça. Terra da Paixão. É muita gente vindo dali, olha. Muita gente. A galera aqui se exercita. Está vendo? O pessoal aqui é atleta. Os alcobacenses são atletas. As primeiras mil pessoas ganharam camisetas. As primeiras mil pessoas ganharam as camisetas. Ganharam as camisetas. Muito bom. A praça está escrito Alcobaça aqui. Terra da Paixão. É, Alcobaça é Terra da Paixão. Terra da Paixão. E ganharam a... O botãozinho azul. O botãozinho azul, amor. E também a maçã, né? Filma assim. O que que ele falou? Pode filmar. Pode filmar. Estou filmando, gente. Pô, você me assiste lá no YouTube. Gente, a quantidade de pessoas que está vindo ainda dali. É muita gente. Olha aí a galera. Eita, que o povo estava animado hoje nesse feriado, viu? Ninguém quis ficar em casa. Ninguém quis dormir. Até tarde. Estão passando aqui atrás do mosteiro onde fica o hotel. Hotel Cinco Estrelas, gente. Esse hotel foi adaptado agora, recentemente. Foi feito uma reforma. E agora tem um hotel cinco estrelas aqui em Alcobaça. O nome dele é o Monte Belo. Olha só. Tá aí, gente. Para a história de Alcobaça, ficou aqui esse registro. Nesse feriadão, muita gente fazendo uma bela de uma caminhada. E a gente de todas as idades, crianças, idosos, quem aguenta, participa. Essa parte aqui é muito linda. Vocês sempre veem eu mostrando aqui. Olha, aqui passando o rio Alcoa. Aqui embaixo, olha. Está um ventinho bom aqui. Cleomar já está ali. Olha o azar. Veio desfrutar aqui, olha. Da escolinha que ele... Assim que ele chegou aqui em Alcobaça. Dois aninhos, veio para cá, para a creche, né, Azafi? Olha só, gente. A escola mais linda que eu já vi na vida. Olha, seu azarfinho ali. Muitas lembranças boas daqui. Muita recordação boa. Né, amor? Uma recordação muito boa desse castelinho. Três anos aqui desse castelinho azul. Ele ficou aqui 2019, 20, 21 e 22. Saiu em 22 daqui. Olha. Ê, Azafinho, vamos? Foi muito bom o tempo que ele viveu aqui. Foi muito gostoso. E é muito lindo. Lá atrás também tem um jardim lindíssimo. Pessoal, olha o mar de carros aqui. Muito carro. Quantidade. Lá atrás está tendo um circo. Ó. Está tendo uma apresentação de circos aqui. Pessoal, a família está chegando em mais um aniversário. Terceiro já do mês de abril. O Azafi veio prestigiar mais uma amiguinha. E hoje ele está todo de Brasil. Ele que escolheu, gente, para vir assim. Todo de Brasil. Está muito lindo. Pessoal, eu vim aqui me despedir de vocês. Agradecer por vocês estarem aqui comigo nesse vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um gostei. E também fazer um comentário aqui. Dizendo o que vocês acharam desse vídeo. Fiquem ligados aqui no canal. Porque eu vou fazer muito mais vídeos daqui de Alcobácea. De todas as outras cidades que eu for viajar agora em 2023. Aqui em Portugal. Então é isso, pessoal. Olha, muito obrigada. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.